Jogou água aqui Boa tarde pessoal Que acompanha os nossos trabalhos No canal Mike Drones Aqui em Mangaguá Olha pessoal que maravilha Hoje é tarde, domingão A maré está bem cheia Ressaca aqui em Mangaguá E acho que em todo o litoral também Está marcando essa ressaca Até segunda-feira Vamos acompanhar Essa ressaca Está bem cheia Deixando aqui Os turistas na mureta Os turistas estão na mureta Aguardando ela baixar Para eles poderem Curtir um pouco a praia Olha só onde ela está batendo na mureta Que maravilha Vou subir aqui o drone para vocês conferirem Um pouquinho Valeu Inscreva no canal aí pessoal Ajuda a dar aquela força Para a gente continuar crescendo Cada vez mais Vou subir aqui A nave Vem cair para dentro Aqui um pouquinho Essa praia que vocês já conhecem bem Olha lá ela estourando aqui Olha que maravilha Vale a pena Deixando o pessoal na mureta sentada Olha o pessoal na mureta sentada Só aguardando Só aguardando Só aguardando ela baixar Para eles curtir Olha Estourando pessoal Estourando Está me arrebentando Olha lá Cuidado aí Gui Cuidado aí Gui Vem para cá Olha ela arrebentando Aqui A gente tem que se afastar Um pouquinho Agora está bem forte Vamos vir aqui Para o lado do rio Passando aqui por nós Agora Vamos chegar aqui Perto do rio Olha ela estourando O pessoal conversando aqui A entrada aqui para o mar Olha aí Maravilha Olha aí Maravilha hein pessoal Já ela estava Bem calma O rio Veja a maré Ela está batendo bonito Aqui Olha lá Direção aqui A prefeitura Olha ela estourando Aí Indo para a prefeitura Aqui Ela está arrebentando Também a mureta Aqui Encostando Vou subir mais um pouquinho Vamos ir aqui Até a prefeitura Olha lá Estourando Retornar Acompanhar esse marzão Lindo aqui Pessoal Mangaguá Ressaca Ressaca Vamos dar uma descida aqui Isso aqui é a entrada do rio Entrada do rio Mangaguá Aqui Como ele está cheio Pessoal Tudo acompanhando Tudo acompanhando Aqui Vem bonita Vem bonita a noite Aqui pessoal Darem uma conferida Aqui Acompanhando Acompanhando aqui para vocês Tem bastante Gente aqui Bastante movimento Acompanhando Essa Ressaca Em Mongaguá Que coisa linda Que coisa linda Coisa linda Você que não é inscrito No canal Se inscreve Se inscreva Para você Continuar Conferindo Vídeos que a gente posta Aqui na nossa cidade E você que já foi morador Aqui Na nossa cidade De Mongaguá Gratidão Vocês comentam Bastante Saudade da cidade De Mongaguá Quero voltar Para a cidade Gratidão Pessoal Um vouzinho Dar uma baixada Aqui Agora Aqui Marézinha Vindo aqui Ver onde a gente está Vamos ver Vou descendo Aqui Olha ela estourando Aí pessoal Olha ela vindo Estourou É isso aí pessoal Mais um rasante Aqui Para vocês Aqui Para Botir essa ressaca Aqui No Mongaguá Litoral Sul E bora Acompanhar E continuar Acompanhando Nossos vídeos Aí Beleza pessoal Vou tornar Aqui Para Deixar Com o estado De novo Para vocês É isso aí Pessoal Olha ela Estourando Agora Olha E aí